O Flávia Mello mandou aqui um super sticker, muito obrigado. Sou Eu também mandou aqui um super sticker. O LC29 também contribuiu com a gente. Everton Máximo Pereira também mandou um super chat, muito obrigado. E a companheira Aparecida Diniz mandou aqui um super chat perguntando o seguinte. Existe também a ideia de que poderia aumentar a violência contra a mulher e que o povo brasileiro não tem um autocontrole para usar arma. O comentário dela. O homem, para exercer uma violência contra a mulher em geral, não precisaria nem de armas. Não acho que é a arma que facilita a violência. O que facilita, o que dá lugar à violência, digamos assim, abstraindo as condições sociais, tudo que a gente deveria levar em consideração, é a diferença de porte físico, de força física. Existem, logicamente, exceções, mas na maioria dos casos, o homem tem uma força física muito superior à da mulher. Se ele decidir usar de violência, ele pode matar a mulher com um pedaço de pau qualquer que ele encontre em qualquer lugar, não precisaria de um revólver. Então, por que a violência aumentaria por isso? Se fosse o contrário, você poderia alegar. Bom, a violência da mulher contra o homem aumenta porque ela está armada, porque ela não consegue exercer a violência sem arma. Mas isso, logicamente, é uma coisa totalmente besta. Sem sentido nenhum. Então, não faz sentido nenhum isso daí. Agora, já o oposto já seria verdadeiro. Se a mulher estivesse armada, a violência diminuiria, sim. Quem que não... Que pessoa que não vai pensar duas vezes antes de tentar exercer a violência física contra uma pessoa que tem uma arma... A pessoa pode até nem estar armada naquele momento. Mas você vai pensar bem que... Você vai espancar a pessoa, a pessoa... Num momento posterior vai lá, pega aquela arma e mete bala em você. Quer dizer... A existência da arma, nesse caso, seria uma... Uma coisa que diminuiria a violência contra a mulher. Sem dúvida nenhuma. Agora, quanto que as mulheres não querem usar e tal, isso é tudo uma questão de educação. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar qualquer mulher, colocar ela em um stand de tiro, ensinar ela a tirar, ela aprende a tirar tão bem quanto qualquer homem. O problema é que a educação é... A educação ideológica é no sentido de que a mulher não deve, a violência e tal. É bobagem. As mulheres deveriam ser... Nós, por exemplo, o PCO, nós somos favoráveis que as mulheres integrem as forças armadas e impede igualdade com os homens. Sejam treinadas, inclusive, para o combate. Tudo bem. Uma mulher, em geral, não é um... Uma... Digamos assim, uma unidade física tão poderosa quanto o homem. Mas não há problema nenhum das mulheres combaterem. A história do mundo mostra isso daí. E mostra que as mulheres podem ser, inclusive, muito boas, combatentes. Então, eu acho que é tudo um preconceito. Aí o pessoal fala tanto da libertação da mulher, eu não quero libertar a mulher desses preconceitos idiotas. Que a mulher serve para cuidar de criança, para cuidar da casa, mas não serve para pegar um rifle e dar um tiro. Não. Ela serve para isso, sim. Ela deveria ser educada nesse sentido.